E hoje, com tudo que tem acontecido, com toda desordem, com toda instabilidade que está acontecendo, as pessoas ficam mais sedentas para saber por que está acontecendo tanta coisa assim. O que está acontecendo no mundo espiritual que está se refletindo no mundo natural? Isso tem a ver? Claro que tem a ver. Deus tem controle de todas as coisas. Deus tem controle da história, Deus tem controle, Ele prepara o cenário daquilo que Ele mesmo já anunciou. Por isso que é tão importante nós falarmos de um assunto, ainda não comecei a falar, estou esperando você que está chegando, é tão importante a gente falar de um assunto que, durante o dia, nos meus stories, eu falei, não é popular. Não é o assunto que vai superlotar uma igreja, que vai superlotar, ou que vai ter uma super audiência, mas eu não estou aqui para isso, estou aqui realmente para falar aquilo que tem que ser dito. O que o inimigo quer é calar a voz profética, que ninguém fale mais, ou que poucos, melhor dizendo, que poucos falem da volta de Cristo, que poucos esclareçam, que poucos deixem algo que é tão simples, está tão claro, que deixe como algo tão nebuloso, que são as profecias, que Apocalipse continue sendo um mistério. E Jesus não, quando Ele veio no seu ministério, Ele quis mostrar, Ele falou dos assuntos mais urgentes. É claro que Ele falou de salvação, Ele falou de libertação, Ele mostrou que Ele era o Deus que curava, mas Ele não deixou esse assunto últimos dias de fora. E Ele escolheu o momento mais propício para Ele falar. Ele escolheu, quando Ele já estava, era a sua última semana em Jerusalém. Claro que Ele falou antes, sim, mas para Ele explicar em detalhes, Ele escolheu a última semana que Ele estava em Jerusalém, no seu ministério aqui na Terra, para falar desse assunto, lá em Mateus capítulo 24. Mas eu queria começar um pouco antes de Mateus capítulo 24, bem antes. Deus, Ele sempre anunciou sobre os últimos dias, e parece que as pessoas, como Jesus mesmo disse, que pelas pessoas sempre acharem, sempre, ah, porque sempre anunciaram e nunca aconteceu, então vai demorar para Jesus voltar. sempre foi anunciado, sim. Sempre foi anunciado que Jesus iria, que o Messias viria, sempre, por quatro mil anos, sempre foi anunciado. E chegou o dia em que Ele veio à Terra, e todo mundo estava como? Esperando? Havia uma comitiva? Porque, afinal de contas, nas profecias apontava tudo para o nascimento de Jesus. Miqueias tinha falado, todos os profetas tinham dado endereço aonde aconteceria, aonde o Salvador nasceria. Poxa, e tinha em Belém, tinha alguém esperando, tinha alguma expectativa? Não, expectativa zero. Sabe por quê? Porque todo mundo sabia de tudo, mas ninguém estava aguardando esse dia. Achava que ainda, sempre esteve longe e continuaria longe. A mesma coisa aconteceu com Noé. Por isso que Jesus disse, lá em Lucas 17, que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Por quê? Porque Noé, ele falava, ele falava, a vida de Noé, depois que Deus pediu que ele construísse a arca, a vida de Noé, por cem anos, girou em torno desse assunto, e ele fez, envolveu a sua família nesse assunto, e ele começou a trabalhar sobre o que Deus tinha falado para ele, que era o fim daquele tempo, daquele mundo que ele vivia. As pessoas acreditaram, as pessoas ouviram. Jesus também disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Por quê? Porque os dias de Noé, havia algo que tem nesta geração. Nesta geração, há uma surdez espiritual. As pessoas, isso também já estava anunciado. O Senhor disse que nos últimos dias, as pessoas em Timóteo, o Senhor disse que nos últimos dias, as pessoas teriam coceira nos ouvidos, gostariam de ouvir, sim, coceira no ouvido, eu quero ouvir, eu quero ouvir muita coisa, e muita gente. Coceira nos ouvidos, para ouvir, mas só ouvir aquilo que ele quer ouvir. E para isso, as pessoas se cercariam de mestres, que falassem aquilo que eles querem ouvir. E hoje, o que as pessoas querem ouvir na igreja? Tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, você é maravilhoso, você é fantástico, você não precisa fazer mais nada, a graça, enfim, mas não é anunciado, poucos anunciam, palavras de arrependimento, de santidade, e de volta de Cristo. Porque quando você fala de volta de Cristo, você fala de preparação. eu não posso simplesmente ter uma expectativa, eu tenho que ter uma expectativa, e tenho que me preparar para isso. Sempre que havia um cumprimento profético, Deus anunciava que tinha que se preparar, quando ele desceu no Monte Sinai, no primeiro Pentecostes, ele falou para Moisés, manda o povo, três dias se preparar, no terceiro dia, eu vou descer. e o Senhor diz na palavra, que ele virá buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva preparada, na cultura judaica, se nós formos ver como é que um casamento, como é que funcionava um casamento judaico, você vê qual era a expectativa da noiva, qual era o procedimento para o noivo chegar até a noiva, e aí nós entendemos um pouco mais de profecia. Mas eu disse que eu ia ler antes de Mateus 24, eu gosto muito de Jeremias capítulo 8, e Jeremias capítulo 8 está escrito o seguinte, o Senhor diz, até a sergonha, 8 versículo 7, até a sergonha no céu, conhece as suas estações. Primeira comparação aqui, opa, primeira comparação que ele faz, deixa eu contar um segredo aqui para vocês, quando eu falo de profecias, eu gosto da minha Bíblia caindo aos pedaços, é essa aqui, só pus uma capa nela, ela está caindo aos pedaços. Então, Jeremias capítulo 8, primeira coisa que ele fala, ele fala de, ele faz uma comparação com animais, cegonhas, por quê? Porque um animal, ele obedece, ele obedece a Deus, o instinto é uma obediência a Deus, a águia, ela faz o seu ninho na rocha, e no alto monte, em obediência a Deus, e é um instinto, o instinto, quem que colocou instinto no animal? Foi Deus, e os animais, eles obedecem. Então, ele faz essa comparação, com animais que estão, eles estão sensíveis ao instinto, sensíveis à voz de Deus, até a cegonha no céu, conhece as suas estações, e, peraí, e a rola, a andorinha e o grol, observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os animais, ele fala de aves, que conhecem o tempo da sua arribação, o que é o tempo de arribação? O tempo de arribação é o tempo de migração, é o tempo de acasalamento, então, ele está falando, até os animais conhecem a estação do encontro, a estação do acasalamento, a estação de mudança de ambiente, de mudança de lugar, mas o meu povo não conhece. Nós precisamos atentar que tudo o que acontece ao nosso redor tenha um paralelo espiritual. Deus colocou e estabeleceu estações para que tudo funcione de uma forma adequada. Tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno. E nós entendemos o tempo, nós conhecemos as estações, mas Deus está falando, será que você conhece as estações espirituais? Nós estamos vivendo um final de inverno muito rigoroso espiritualmente falando. Quando a gente fala de inverno, a gente fala de tristeza, a gente, pelo menos assim, o brasileiro, ele fica mais triste, mas se você for ver, quando a gente vai para a Europa, a gente fica assim, encantado de ver como as pessoas valorizam o sol, aí você vai ali em Paris, você vê os franceses pegando, não tem vergonha, pega sua cadeira de praia e põe perto ali na beira do rio Sena ou põe num parque, eles não têm vergonha, eles querem aproveitar o sol, porque o inverno, ele deixa a pessoa mais fechada, mais triste, um tempo de rigor, um tempo de dureza, e nós estamos espiritualmente vivendo sobre a humanidade um tempo de inverno. Mas depois do inverno, tudo vem a florescer, e é quando a gente pega o livro de Cantares, o Senhor fala, o inverno já passou, amada minha, vem, e Ele diz, Ele chama, o inverno já está passando, vem, vem ao meu encontro. Então, este é um momento que as pessoas estão querendo encontrar a si mesma, elas querem encontrar a melhor forma, as dez, eu falei na pregação semana passada, sabe como é que você faz sucesso? Você começa a escrever, ou anunciar, as dez formas de você ser mais feliz, as dez formas de você ficar próspero, e assim vai por diante. Esse é um tipo de coisa que vai atrair muito público. Agora, quando, se você anunciar assim, tipo, live dos últimos dias, tem alguns que realmente são apaixonados, mas não atrai tanto, porque isso não vai, teoricamente, na vida, muitos pensam que isso não vai mudar a vida deles, mas eu digo para você que vai mudar. Muda porque começa, primeiro que você entra em sintonia com o céu, você entra na estação certa do céu, e você começa a ouvir mais Deus. Quando você começa a ouvir mais Deus, você, uma unção diferenciada é derramada sobre a sua vida. É por isso que nós vamos entrar depois na parábola das dez virgens, sobre essa sintonia, sobre essa medida de unção a mais, que Deus está derramando nesses últimos dias, para aqueles que estão atentos. Mas eu dei só uma, eu sei que isso vai ser difícil, a gente falar tudo numa live só, falar de pré-arrebatamento, arrebatamento, momentos finais da era da graça, com arrebatamento, falar de tribulação, falar de milênio, falar, enfim, de eternidade, tudo isso precisaria de muitos dias, de muitas lives para falar. Mas hoje, eu faço um convite para você, um dos lugares que eu mais gosto de falar dos últimos dias, é lá em Israel. Então, quando a gente vai, a gente sobe no Monte das Oliveiras, eu gosto de imitar o mestre, o Eli Barnavi, que é um grande mestre, um judeu convertido, que ama profecias, profundo entendedor de profecias. Não adianta você só ser profundo entendedor, você tem que ser um profundo entendedor, apaixonado, e que entenda as estações, como ele nos convida aqui, em Jeremias capítulo 8. e então, quando a gente sobe lá, ao Monte das Oliveiras, eu amo, e ele ama, falar, e fala, parte ele, parte eu, de falarmos, sobre os últimos dias, não só lá, em outros lugares também, mas ali, é o nosso lugar preferido, no Monte das Oliveiras, para falar. Por que é o lugar preferido? Porque, só para imitar o mestre, eu amo imitar o meu mestre, e ele falou, ele escolheu o Monte das Oliveiras, para fazer isso. Ele sabia que, em um discurso, não sei quanto tempo demorou, aquela, ensinamento, não vou dizer nem pregação, porque foi um ensinamento, tinha momentos que Jesus pregava, tinha momentos que Jesus ensinava, e ali em Mateus 24, foi puro ensinamento. E, eu não sei quanto tempo durou, mas eu sei que, pelo menos, pode ter durado, uma manhã toda, uma tarde toda, um dia todo, eu não sei. Mas ele sabia que, ele tinha muito a dizer, e pouco tempo, para isso, e ele, como, claro, por ser o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, ele, resumiu de uma forma, ele resumiu, os últimos dias, de uma forma maravilhosa, que nunca, eu conseguiria resumir, de uma forma, tão esplendorosa, como ele fez. Então, eu gostaria que, em outras lives, a gente vai entrar, em epístolas, Apocalipse, Antigo Testamento, está cheio, de profecias, falando sobre, este cenário, agora. Presta atenção, em tudo que está acontecendo, no mundo, e você vai saber, que, todos os sinais, estão aí. Cientistas, estão entendendo, que algo, que descontrolou, que algo, está fora de controle, epidemias, estão fora de controle, as pessoas, estão fora de controle, a sociedade, está fora de controle, se a gente parar, para ler, o que está acontecendo, no jornal, a gente se desespera, o clima, está fora de controle, quando que a gente, claro, que tem suas causas, no que o homem, fez com o que Deus, deu à terra, mas, você acha que, o que, o acúmulo, do que o homem, fez com a terra, mais, o cenário político, social, o cenário, de tudo, que Jesus anunciou, tudo isso junto, não só pacote, não é controle de Deus, é Deus, não é simplesmente, não, tem uma causa natural, é o homem, por isso que, hoje, no Rio de Janeiro, a gente, lida, com possibilidades, o que nós vimos, em janeiro do ano passado, um mini tufão, passando aqui, pelo Rio de Janeiro, assolando, a ilha do governador, e, semana passada, passando, pelo Rio de Janeiro, mais uma vez, assolando, a zona sul, Barra da Tijuca, castigando, duramente, como nunca, tínhamos visto, Brasil, sempre foi conhecido, por um país, em que não tinha, em que não, os desastres, da natureza, era o lugar, assim, aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, e, de repente, nós perdemos, até mesmo, essa estabilidade, tudo isso, junto, o que está acontecendo, com o cenário, do Oriente Médio, tudo isso, é cumprimento, profético, então, quando eu digo, para você, que a Rússia, aparecer, para isso, a gente vai ter que estudar, depois, também, Ezequiel, a Rússia, aparecer, num cenário, agora, a Rússia, que parecia, um gigante, adormecido, de repente, ela reaparece, alimentando, países, que odeiam Israel, totalmente, hoje, a gente conhece, até, a aliança, feita com, a Rússia, com, Turquia, e com, os inimigos, de Israel, como, Irã, então, é chamado, em Israel, de, tríplice, aliança, a tríplice, aliança, contra Israel, porque, abrange, tudo, abrange, Israel, de todos os lados, então, todo esse cenário, é um cenário, que o Senhor, mostrou, na palavra, a palavra, está aqui, a palavra, de Deus, ela não pode ser, seletiva, a ponto, de você, só ler, aquilo, que te agrada, você, só, escolher os versículos, que te animam, que te dão, esperança, ótimo, nós temos que ter esperança, mas, você não pode ser seletivo, a palavra, tem que ser conhecido, o conselho, como Paulo diz, eu preguei, o conselho todo, do Senhor, o que é isso, o conselho todo, eu preguei, o evangelho completo, e o evangelho completo, é arrependimento, é volta de Cristo, é libertação, é cura física, é cura emocional, é crescimento, é mudança, é transformação, é mudança de caráter, esse é o evangelho completo, e não só, um púlpito, onde você só vai, hoje as pessoas querem, que um pregador, seja um animador, e não é bem assim, um pregador, ele, é um oráculo de Deus, e ele tem que falar, a verdade, por isso eu estou aqui, para falar a verdade, para vocês, e, Mateus 24, deixa eu abrir aqui, e se você tiver, é claro que se você abrir, o teu telefone, você não vai, você não vai estar, vai sair da live, então pega a tua bíblia, de vez em quando, é legal você usar o papel, né, então, Mateus 24, olha o que está escrito, versículo 1, tá bom, Jesus anunciou aqui, uma profecia, uma profecia bem perto deles, uma profecia que aconteceria, no ano 70, depois de Cristo, os discípulos, ainda estariam vivos, ele, então, você vê que esse capítulo todo, é um capítulo profético, primeiro, ele anuncia uma profecia, bem próxima dos discípulos, mostrando que, Jerusalém, seria, totalmente destruída, pelo império romano, que, Titus, invadiria, e que o templo, seria destruído, e a nação, seria dispersada, pelos quatro cantos do mundo, ali, ele já, não é a primeira vez, que ele anuncia, ele está anunciando, de novo, para os discípulos, então, essa profecia, era uma profecia, para aquela geração, era uma profecia, que os discípulos, estariam, alguns, os que ainda não, tiver, não tivessem sido, mártires, alguns discípulos, que eu digo, alguns apóstolos, e muitos discípulos, estariam vivos, para ver, este cumprimento, profético, depois, ele, ele continua, olha, onde ele escolheu, por isso, que eu disse, que eu gosto, de ir para o Monte das Oliveiras, versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus, assentado, quando se aproximaram, dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizem-nos, quando sucederão, essas coisas, e que sinal, haverá, de sua vinda, e da consumação, do século, os discípulos, eles, queriam uma data, para aquilo, que Jesus tinha acabado, aliás, a pergunta deles, foi bem ampla, primeiro, eles queriam, uma data, de quando, que aconteceria, o que Jesus, tinha acabado de falar, que o, só que eles, não sabiam, que seria, o Império Romano, que o templo, literalmente, seria destruído, então, primeiro, eles perguntaram isso, depois, eles, fizeram uma pergunta, mais ampla, me fala, o sinal, da sua vinda, aí, Jesus, foi responder, Jesus não respondeu, a primeira parte, a primeira parte, era, quando aconteceria, que o templo, seria destruído, a segunda parte, da pergunta, ele se ocupa, em responder aqui, em Mateus 24, a segunda parte, do versículo, então, ele começa, a dizer aqui, no versículo 4, ele diz algo, ele diz aqui, no versículo 4, e ele lhes respondeu, verde, que ninguém vos engane, porque virão muitos, em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, enganarão, a muitos, e certamente, ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, verde, não vos assusteis, porque é necessário, assim acontecer, mas ainda, não é o fim, o que as pessoas, que é, falam, que sempre falam, da volta de Cristo, e nunca aconteceu, Jesus aqui, mais claro, impossível, ele está dando, dicas, ele está falando, claramente, é porque a Bíblia, é para ser, lida, primeiro, você pedir, que o Espírito Santo, te ajude, porque ele te ensina, todas as coisas, e segundo, que você leia com vagar, que você, que lembra, a quinta-feira passada, cuidado com a síndrome, do pensamento acelerado, você lê pensando, em outra coisa, leia, como um encontro, com Jesus, no Monte das Oliveiras, eu faço assim, sabe, eu vou para o cenário, que Jesus estava, me sento aos pés dele, para ele falar comigo, me desligo, de tudo e de todos, para que ele fale comigo, então, ele vai falar, peraí, eu estou ensinando em partes, eu estou dizendo para vocês, que haverá muito engano, haverá muitas guerras, mas, ainda não é o fim, prestou atenção, ainda não é o fim, é por isso que as pessoas falam, engano sempre teve, guerra sempre teve, já teve a primeira guerra mundial, já teve a segunda guerra, grande guerra mundial, então, é porque você não prestou atenção, você compra frases prontas, de outras pessoas, e não prestou atenção, que Jesus disse, não, mas peraí, eu só disse, que o mundo vai ficar assim, mas, isso ainda não é o fim, eu vou um pouquinho mais para frente, dizer como que é o fim, então, aqui ele está falando, e quando ele fala de engano, a gente pensa assim, em seitas, a gente pensa, em coisas, mais claras, mais evidentes, eu digo para você, que engano, é muito sutil, e Jesus disse, ele mesmo disse aqui, de que, se possível fosse, o diabo gostaria de enganar, os escolhidos, e eu tenho visto isso, eu tenho visto que, as pessoas estão sendo enganadas, não por heresias, não por falsos profetas, mas estão sendo enganadas, em não quererem ouvir, e nunca ser falado, sobre assuntos do reino, de verdade, tanto se fala de reino, 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 mas peraí, tem se falado, do assunto principal, o assunto principal, de um casamento, não é, a cor, do vestido, da madrinha, não é, a comida, o cardápio, o que é principal, pode a madrinha, não chegar no casamento, o casamento vai acontecer, pode a madrinha, escolher a cor errada, e mesmo assim, o casamento vai acontecer, pode o cardápio, ter sido mal escolhido, mas mesmo assim, o casamento vai acontecer, pode o local, da festa, não ter sido o melhor, mas o principal, não é, a festa, não é, a cor do vestido, não são os convidados, o principal da festa, é o noivo, e a noiva, e o que é, o corpo de Cristo, está perdendo o foco, é no noivo, e na noiva, se fala de tudo, se fala, de cor, se fala, de, como ser mais bonito, como ser isso, como ser aquilo, como ser mais aceito, enfim, se usa, filtros, e mais filtros, até mesmo, nas pregações, porque, o filtro, das mídias sociais, parece que ele foi, também, para os púlpitos, eu não estou aqui, como crítica, eu estou aqui, sabe, só está, me ouvindo, quem quer realmente, ouvir sobre esse assunto, senão, você vai mudar, de, ou vai fechar, não quer mais ouvir, ou você vai mudar, para ver algo, mais interessante, mas, então, eu estou falando, com você, que ama, profecias, é isso, que tem acontecido, com o corpo de Cristo, Jesus, ele falou, muito claramente, aqui, em Mateus 24, mas, vamos continuar, aqui, ele diz, então, se levantará, e nós já lemos, mas, eu quero ler aqui, agora, o versículo 7, por quanto se levantará, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, em vários lugares, porém, tudo isto, é o princípio das dores, está vendo, como Jesus é claro, de novo, versículo 7, ele é muito claro, porque as pessoas, que vêm falar comigo, aí vem e fala assim, mas terremoto, sempre teve, guerra, aqui está falando, de reino, se levantar contra reino, sempre teve, Jesus falou o que agora, neste outro versículo, o que ele falou, ainda não é o fim, é o princípio das dores, não é o fim, ele falou antes, o que teria, mas, não é o fim, ele está falando, o que aconteceria, em dois mil anos, antes da sua vinda, o que aconteceria, nesse intervalo, entre, a sua morte, e ressurreição, e a sua, e o arrebatamento, da igreja, então, ele está falando aqui, ainda não é o fim, é o princípio das dores, então, quando ele fala, de guerra, de nação, contra nação, reino, contra reino, ele não está falando, de coisas, como, o que nós, sempre vimos, sempre teve, no mundo, ele está falando, de coisas, que vai, mexer, e dessa vez, quando mexer, é um nível, não dá para ter, a terceira guerra mundial, porque a terceira guerra mundial, se envolver, todo mundo, porque vai ter, o armagedom, que vai ser, focado ali, no oriente médio, porque se tiver, um, com a, a força bélica, que hoje nós temos, com as armas nucleares, que nós temos, a terceira guerra mundial, não sobra ninguém, na terra, então, não é disso, ele está falando, de que, é um abalo, no meio das nações, de dar medo, em todo mundo, daqui a pouco, o, o estopim, que vai, é, que vai acontecer, o, o, porque está, o caldeirão, está ali, no oriente médio, sempre teve, sim, mas agora, está pior, então, agora, com esse estopim, há pouco tempo atrás, nós achávamos, que o Estado Islâmico, que era o terror, mas não é, o Estado Islâmico, enfraqueceu, mas a Rússia, o Irã, o Iraque, não enfraqueceram, a Turquia, não estava como aliada, mas ela já está, como aliada, já mudou, todo o governo, já mudou, mudaram os governos, na, ali, ao norte, de Israel, Israel, está, mais cercado, do que nunca, Israel está, é, num, pressionado, é, é algo que assim, pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, mas o que eu estou falando aqui, que Jesus falou assim, olha, mesmo os terremotos, só que agora a gente não fala de um, de um pequeno terremoto, hoje, os cientistas, eles estão anunciando, é, de, nós estamos falando de grandes tsunamis, como nunca vimos, por causa do degelo, é, muita coisa vai ser desencadeada, ele, ele, o senhor está falando, de, de algo que, de uma magnitude que nós nunca vimos, o senhor está falando, de desastres, de magnitude que nunca vimos, é, você vê o 2019, como nós começamos 2019, parece que é uma tragédia atrás da outra, ele está falando de um tempo de instabilidade, um tempo em que as pessoas têm medo até de acordar, por aquilo que vai acontecer, ele está falando de super vulcões, digita lá no Google, e vê o que é que está no, no parque Yellowstone, que a maior parte das pessoas, só conhecem as, pessoas com uma geração mais, antiga, né, que as pessoas só conhecem, lembram por causa do, do urso Zé Comeia, mas, digitam lá, Yellowstone Park, e você vai ver, o que é que os cientistas monitoram, dia e noite, porque ali é esperado, que um super vulcão, pode, entrar em atividade, a, qualquer momento, ele está lá, entendeu, então, o que eu estou dizendo, é que o cenário está pronto, isso tudo é para assustar, não, é para, é para dar esperança, porque, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, o, o, o pior, está sendo detido, inclusive, o Espírito do anticristo, já está no nosso meio, quando eu falo do Espírito, eu estou falando de, atmosfera espiritual, atmosfera espiritual, de anarquia, de violência, de, de perversão, ela já está, atmosfera espiritual, de rejeição, aos verdadeiros profetas, de Deus, já existe, Jezabel está, mais forte do que nunca, e os profetas, verdadeiros profetas de Deus, os Elias da vida, que Deus tem levantado, nos quatro cantos do mundo, sofrem, isso tudo faz parte, dos últimos dias, as pessoas não querem ouvir, não querem ouvir, quem fala como Noé, não querem ouvir, quem fala como Elias, não querem ouvir, quem anuncia, a palavra, então, o Senhor, ele continua aqui, em Mateus 24, ele diz, no versículo 9, então, sereis atribulados, e vos matarão, serei odiados, de todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão, muitos falsos profetas, e enganarão, a muitos, e por se multiplicar, a iniquidade, o amor se esfriará, de quase todos, tudo isso, ele está falando, antes, do arrebatamento, por isso, que as pessoas, não entendem, não, mas Jesus sempre falou, até aqui, Jesus só está falando, do que vai acontecer, antes, do arrebatamento, ele fala aqui, e, você ouviu, que haveria, nos últimos dias, haveria muita traição, é o que a gente mais, vê, é o que a gente mais, ouve, nos ministérios, parece que a palavra, aliança, fidelidade, pertence, a minha geração, a minha geração, eu me converti, em 74, então, ali em 74, eu não nasci, infelizmente, eu não nasci, num lar evangélico, mas, eu conheci o que é, aliança e fidelidade, eu tive, e, eu não era isolada, era geral, as pessoas conheciam, o que é a palavra, fidelidade, e o que é a palavra, aliança, hoje, as pessoas parecem que, saem correndo, atrás, de novidades, ou, de superestars, gospel, e, fidelidade, e aliança, é uma palavra, que é um pouquinho, ficou um pouquinho, desconhecida, os relacionamentos, são superficiais, as alianças, são superficiais, simplesmente, porque Jesus, já tinha anunciado isso, que o amor, se esfriaria, quando se esfria o amor, a aliança, quebrou, então, é muito fácil, por isso que é tão fácil, por isso que a aliança, dos casamentos, estão sendo quebradas, tão facilmente, porque o amor, esfriou, é melhor eu trocar, é melhor eu ver, se eu vou ser feliz, de outra forma, e a mesma coisa, isso se transfere, o que você pensa, em relação ao casamento, você transfere para a igreja, você transfere para as amizades, você transfere até para emprego, então, voltando um pouco, a gestão emocional, foi provado, de que, os jovens, a geração, X, a geração, Z, elas são, não existe uma estabilidade, elas, por qualquer coisa, mudam de emprego, não, não trabalham a resiliência, mas hoje não é dia de gestão emocional, e, aqui, como Jesus falou, ele disse que, haveria, então, muitos escândalos, é o que a gente mais vê, e ele diz aqui, sobre, sermos, atribulados, mortos, e mortos, eu digo uma coisa para você, quando que nós pensaríamos, que nós veríamos, nós vimos um holocausto de judeus, mas eu digo que, nossa geração viu, e não é porque, parou a televisão, de mostrar, que o holocausto de cristãos, acabou no Oriente Médio, existe um holocausto, eu estive na Jordânia, e, e ali, eu fiquei, durante dez dias, eu fiquei só com os refugiados, eu fiquei com refugiados sírios, e refugiados iraquianos, as histórias que eu ouvi, não são histórias de, dez anos atrás, nem de dois anos atrás, as histórias que eu ouvi, foram histórias, que aconteceram semana passada, seis meses atrás, dois meses atrás, como, por exemplo, um iraquiano, que me deu carona, e nós conversamos, da forma mais inédita possível, com o Google Tradutor, ele falando em árabe, e saía no Google Tradutor em inglês, e vice-versa, então, ele estava me contando a história dele, que, quando ele se converteu, ele só teve a opção, de deixar tudo, ou morrer, então, ele preferiu deixar, e ele tinha uma estabilidade, ele tinha uma estabilidade, ele é um profissional, ele tinha profissão, lá no Iraque, mas ele decidiu, por amor a Cristo, deixar tudo para trás, e ele só deram a opção, ainda que, para os iraquianos, deram essa opção, de deixar tudo, ou morrer, ele teve essa opção, mas os sírios, com quem eu conversei, não tinha essa opção, conheci, conversei com sírios, que caminharam, por muito tempo, no deserto, até chegar, na Jordânia, porque, eles só tinham a opção, de morrer, e muitos morreram, e outros, fugiram, para o deserto, perderam tudo, por amor a Cristo, tudo isso, é o holocausto, é o holocausto cristão, um outro iraquiano, me disse, ele levou tiro, foi algo sobrenatural, ele levou tiro, do próprio pai, quando o pai soube, que ele se converteu, o pai atirou nele, de forma sobrenatural, o tiro, não o atingiu.